Bom dia pessoal, começando aqui mais um viés de mercado dia 5 de abril de 2022 Bolsas pelo mundo, rapidamente hoje uma nadadinha aí matinal 29 minutos, mil metros, mais do que nada a ver Voltando, começamos hoje o dia com bolsas em queda Na verdade a gente está em uma volatilidade tremenda E eu vou explicar em poucos segundos o que está causando essa volatilidade nas bolsas mundiais Guerra na Ucrânia, questões de embargo do petróleo russo Está fazendo preço aí no Brent, então alguns países concordam em fazer embargo Outros países não, tem embargos até para exportação de equipamentos para a Rússia Praticamente a Rússia para de existir no mundo econômico Até a Europa já vendo a possibilidade de utilizar carvão Para não depender de nada da Rússia Então isso acaba causando aí grande volatilidade E o que vem acontecendo é Caiu muito no outro dia O pessoal compra, realiza, compra e depois vende, realiza, cai de novo Então a gente tem essa volatilidade aí Então a gente tem aí a Europa, Estados Unidos em queda basicamente A Ásia em alta Minério de ferro, já corrigindo aqui ontem Eu postei que o minério de ferro tinha subido 3,46 Mas aquilo ali era posição de sexta Por causa do feriado chinês Que ainda, semana que vem, acho que amanhã já termina 3,10 anos subindo aí A curva, aqui eu já tinha falado Essa é uma outra questão Curva de juros invertida Quer dizer, curva de curto prazo Com juros mais altos do que de curto longo De prazo longo Mostrando aí que os investidores estão Apostando mais no curto prazo do que no longo Vendo aí cenários negativos para o longo prazo Petróleo subindo aí 0,71 Mais ou menos aí, acho que nesse impasse aí Sobre a questão do petróleo russo Dólar na estabilidade VIX, aí sim, ontem estava menos 1 Hoje está mais 1 Então 1% aí só de aumento aí de medinho Aqui no índice, tá? Vamos olhar o petróleo aqui Tá aqui nesse limite aqui do ROC 17 Da mínima Oh meu Deus Da média móvel exponencial 17 Rompendo aqui Aí pode seguir aqui para uma alta Pelo menos aqui nesse topo de 124 Vamos ver, assim, acho difícil Chegar a 124 Porque as questões já estão quase definidas De 108 hoje O ROC 174 é um pulo muito grande Mas Eu estou aqui para ler o que está no gráfico Não o que eu acho, né? O que está no gráfico aqui É o que a gente precisa romper Para vir aqui para o topo Se não romper Vem aqui fazer onda 3 E 78, tá? Sinal do MACD ir para baixo Então Eu tenho aqui uma Uma tendência Mais para queda do que para alta No gráfico do S&P Que influencia aqui O Brent influencia a Petro E o S&P Influencia aqui o nosso IBOB Basicamente, tá? Às vezes aqui a gente tem alta No Brent E não reflete na Petro Porque na Petro tem outras questões Principalmente políticas Atrapalhando aí O andar normal do papel A gente tem aqui O S&P Também decidindo aqui Se vai subir ou não É Sai daí, meu filho Fazendo aqui um Deixa eu tirar essa porcaria aqui Fazendo aqui Um pullbackzinho Parece que quer voltar A subir Então vamos aguardar aqui O sinal está forte Para cima Eu acredito aqui também Que o S&P Ainda hoje Vira para o positivo Vamos olhar aqui A nossa bolsa Hoje Nos 60 minutos Aqui o diário Começando pelo diário Do IBOB Né? Eu sempre vou te mostrar O diário do IBOB Aqui a gente tem No diário Uma tendência de alta Ainda É Precisando aqui Agora os ROGs É Principalmente 17 Que apontar para cima E fazer um leque aqui Que está quase se formando Tá? Os 610 305 Estão colados aqui Um ao outro E a gente ainda tem Movimento para desenvolver Nossa próxima aula É 122.868 Depois 126.959 Tá? Vamos olhando aqui Agora O gráfico De 60 minutos Onde a gente tem Aquela consolidaçãozinha Chata É E ontem até fiz Isso aqui no fechamento Né? Isso aqui a gente precisa Que o 17 Vire para cima Né? A gente está aqui Nessa consolidação Então a gente está Sobre o suporte Aqui de 100 Vou botar um pouquinho Aqui abaixo 128.87 Tá? 120.887 Então vamos ficar de olho Aqui E depois a gente tem aqui 122.73 Tá? 120.273 São os suportes Que a gente tem que ficar Ligado aqui no ibope Se a gente der uma despontada Aqui Fizer uma boa Quendo de alta E a gente vai embora É O que que era isso aqui Que está combinado Como o dólar Cara Eu não sei Mas de qualquer forma O dólar aqui no diário Segue caindo Aqui Eu quando fiz essa Essa análise Foi por aqui que eu fiz É E aí continuou seguindo Aí para o alto É Banco do Bradesco Bradesco É Bradesco Está com viés Aqui de alta No gráfico De 60 minutos Tá? As mimas 17.34 Voltado para cima Mas Caso não Não suba A gente tem suporte Aqui É 21.50 Tá? Marcar o suporte A gente não controla o preço E sim O que a gente vai fazer É Dependendo da direção Que ele vá Tá? Então É Vamos ficar ligado Aqui em Bradesco Aqui Teu o joço É Nos 60 minutos Continua subindo Tá? Continua subindo É Banco do Brasil Ficou feio Banco do Brasil É Rompeu essa consolidação Aqui É Agora está fazendo A mini Consolidação Aqui em cima Não vou mexer no desenho Também Também está virado Aqui Vamos ver Se a gente tem Uma candle Hoje de alta Se não Se a gente não tiver A candle de alta Hoje A gente vai vir para cá Tá? 33 74 Infelizmente Eu estou comprado Acho que BBAS É Então vamos ficar ligado Aqui Tem 3 rocks Abaixo de zero Então Eu tenho uma tendência Maior a cair Do que subir Mas como Eu estou com essas inclinações Aqui Eu fico um pouco Na dúvida Se o papel vai resolver Subir hoje É E tube É Mesma coisa Está na consolidação Grande aqui No topo É Os rocks Só tem o rock 17 E 34 Abaixo de zero Que me mostra Que isso aqui Não é uma queda Não Não tenho grandes quedas Aqui Né Se cair A gente pode vir aqui Nessa Então tirar isso aqui Que já está certo 26 e 83 Tá? A gente tem um suporte aqui Ó 26 e 83 E tem esse suporte De 27 e 18 Vou botar um pouquinho Para baixo 27 e 83 De 15 Tá? Porque eu tenho aqui A PV2 Então É E tube aqui Se segurando Rompendo aqui Essa Essa consolidação É mais ou menos 28 reais Aí a gente vai embora Tá? Então Assim A gente A gente Esse exercício aqui É mais para a gente Localizar os pontos Mais importantes De suporte e resistência Sendo hoje Amanhã A gente sabe Que quando rompeu 28 A gente vai embora Se perder aqui A gente vem pra cá Então a gente vai Dirigindo o carro Vai dirigindo aqui A nossa Ferrari De acordo com Com as condições Da pista Olha aqui Olha aqui Isso aqui é Vale Vale Estava aqui Tem resistências Aqui na verdade Entre 96 e 97 Que eu havia falado Ela entrou aqui Para dentro Desse range Desse range Agora está aqui Numa mini consolidação Esperando Espero eu Explodir Então se a gente Abrir em alta Hoje A gente vai para essa Região aqui De 98 e 99 E depois vai embora Eu estou com call Aqui em 103 Os minas Os minas É que está ruim Tá Eu não sei se Eu acho Não acho uma boa ideia Fazer put aqui A gente tem suporte aqui Muito próximo Tá Numa alta aqui Romper Essa linha vermelha Vai embora Então acho perigoso Ideal é fazer Escadinha Tocos e fontes Descendentes Com linha vermelha Aí sim Entrar no apute Mas agora Eu não acho Legal Mas eu mantenho aqui Meu viés De queda Para ozinho Aqui em 13,86 No gráfico De 60 minutos Tá CSN É Precisa Romper Essa região aqui De resistência De 26,96 Tá Está numa grande Consolidação Então a gente Precisa romper isso aqui Para poder vir Aqui para esse 27,88 Aqui Acho que eu já estou ganho Tá Acho que eu já estou nesse papel É GGBR Também Aqui o gráfico Ele anda Depois que a gente desenha Mas nesse caso aqui É Eu tinha uma resposta Mais ou menos aqui Mesmo Ele até deu Só que bateu Na resistência E voltou Então só vou atualizar aqui Está mais ou menos Nessa região Aqui De fundo É O alvo Continua sendo Aqui De 32 Tá Aqui Eu preciso De 32,07 Mais ou menos Tá Eu tenho todos os rocks Com exceção De 17,34 Abaixo de zero Estou tendendo No momento A cair Porque os rocks Estão apontados Para baixo É A gente Se a gente Fizer uma Kangle Hoje de alta A gente pode Afastar aí Essa possibilidade Tá Dele vir aqui Para 29,50 É Via varejo Ontem até se comportou Bem Ganhou Duas linhas Está com a PV1 E a PV2 É Precisa só romper os 4,35 Para dar o nosso gain Hein Magazine Luiza Também Deu uma Ontem Deu uma Fraquejada Via Se comportou Muito melhor Aqui Magazine Luiza Via Está fazendo Aqui Topos e fundos Ascendentes Não esqueçam Disso Não fiquem Muito Espantados Com um dia Dois dias De queda A gente Tem que olhar O gráfico Tem que olhar O gráfico Está fazendo Topos e fundos Excedentes Agora a gente Fez fundo Está querendo Ir Para onde Para baixo Aqui Não A gente Está querendo Ir para cima Para cá Lá para o 7,47 Batendo aqui 7,47 A gente Consegue O nosso 100% De gain A única Coisa Que me Preocupa Aqui É que A gente Tem Três Topos Aqui Descendentes Aqui Eu tenho Três Topos Ascendentes O que Tira A força Não quer dizer Que vai Cair Mas eu Tenho Um sinal Um sinal De no mínimo Uma perda De força Tá É Talvez seja Por isso Que ontem Teve uma queda Vamos ver Se vai continuar Subindo Hoje Tá Bif Indo embora Aqui Eu fiz 100% Aqui Mais 100% Agora Tem que esperar Um pullback Né gente A gente Pega um pullback Para depois Entrar Não dá Para entrar Agora Porque está Muito esticado Mafrig Foi embora Fazendo onda 1, 2 e 3 Né Olha aqui Ó Fibonacci Onda 1 Arrasta Para cá Até No mínimo Aqui Onda 2 Olha o alvo Onde que está Desse movimento O alvo Está aqui Em 22 61 JBS Ó JBS Deu entrada Tá Se abrir em alta Hoje Dá para entrar Só vou corrigir Esse Essa análise Antiga Deixa eu corrigir Aqui A onda Então A gente Tem no alvo Tem um alvo Aqui De 60 minutos Em 36 Em 39 Então Dá para a gente Fazer um trade Aqui Tá É Aconselho a colocar Pouco Porque o JBS É um papel Porra Foda É difícil de operar Mesmo estando bonitinho Aqui Acontece isso Dá uma perrada E depois volta No mesmo tempo Tá vendo Olha a porrada Que deu para cima A porrada Que deu para baixo É um papel Difícil de operar A gente vai ter Uma resistência Importante Aqui nessa região 38,29 38,43 Se tiver uma call Mais dentro do dinheiro Melhor Tá Mais barata possível Mais dentro do dinheiro Abaixo de um real Tá ok Bom é isso pessoal Obrigado aí Pela paciência É Não esqueça de curtir o canal Curtir Me seguir aí no YouTube Me seguir lá no perfil Galera Quem quiser entrar no grupo É só Ir lá no meu perfil No Instagram Tem um link lá Com todas as informações E você pode fazer tudo Sozinho Sem a minha interrupção Tá bom Valeu galera Um abraço Bons trades Tchau 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 Tchau